E aí, pessoal? Eu gosto muito de filmes antigos, né? E aí, eu assisti Os Dez Mandamentos, de 1956. Eu achei muito interessante, porque aqui a gente tem toda a história do Moisés, desde que ele nasce até, vamos dizer assim, o que acontece no final, toda aquela trajetória. É um filme de quase quatro horas, tem três horas e cinquenta. Eu consegui assistir. E é interessante, assim, ver e a produção. Eu gostei bastante, achei muito interessante, assim. Imagina, eu fico me imaginando, assim, em 56, assistindo um filme desses. Meu Deus, assim, é uma coisa surreal imaginar uma produção dessas. E gostei também, assim, dos personagens bem descritos, assim, bem legais também. Achei muito legal, achei bem interessante e recomendo pra vocês aí.